U-u-a-a-Vem-vem-vem-vem E aí, desenho Guidas Zio Tá vagabundo bem, bem cachorro U-u-a-vem-vem-vem-vem-vem U-u-a-vem-vem-vem-vem-vem-vem-vem-vem Pode ver o Guidas Zio Que ela joga na rura Pode ver o Guidas Zio Que ela joga na rura Pra trás ela joga o cu pra frente joga a só sei Hoje nós te arrasta e te come E amanhã vai te esquecer Nos tá com pau e tchau, nos tá com pau e tchau bebendo Nos tá com pau e tchau, nos tá com pau e tchau Pode ver o que dá-se, ó, que ela joga na rua Pode ver o que dá-se, ó, que ela joga na rua Pra trás ela joga o cu, pra frente joga só Hoje nós te arrasta e te comi, e amanhã vai te esquecer Nos tá com pau e tchau, nos tá com pau e tchau bebendo E aí, DJ Guida... E aí, DJ Guida... Ó, tá vagabundo mesmo, hein, cachorro E aí, DJ Guida... E aí, DJ Guida...